A primavera só começa no dia 22 de setembro, mas a mais linda flor deste mês se antecipou e desabruxou às 10 horas 15 minutos do dia 16 de setembro de 2008. Parece que foi ontem que eu quase infartei assistindo e jornalizando o parto, enquanto ouvia a médica dizer que teria que fazer fisioterapia após conseguir tirar aquela pesadinha da barriga da mãe. Outro quase infarto ia acontecendo quando a liberação da maternidade foi adiada por suspeita de infecção urinária. Mas graças a Deus, tudo deu certo. Esta criaturinha não me deu poucos sustos. Mas nascia ali um novo Ednei Dantas. Talvez não de imediato, mas construído ao longo destes nove anos. Adriele Vitória gerou um turbilhão de emoções e nos ensinou muitas coisas, nos revelando nossos defeitos e qualidades que o DNA fez o favor de injetar nesta garota. Conforme esta nova geração vem crescendo numa velocidade assustadora, esperta até demais, inteligente, nos tira do sério com sua natureza forte que beira a rebeldia, mas nos derrete a cada sorriso, carinho, gentileza e surpresas. Uma cidadãzinha. Olha a situação da água, gente. Já estou sem água. Sem água, a gente quer água. Nesse dia mesmo, e é hoje. Eu quero água. Estou sem 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 água. Minha parceirinha de música. Essa rua, essa rua, você minha. Eu mandava, eu mandava ladrinha. Com pedrinhas, com pedrinhas, sem piante. Para o meu, para o meu amor passar. E amor. Não tem amor nenhum. Nessa rua, nessa rua tem um bosque. Que se chama, que se chama solidão. Dentro dele, dentro dele mora a mãe. Que roubou, que roubou meu coração. Mais gostei. Se essa rua, se essa rua fosse minha. Como é? Eu mandava, eu mandava ladrinha. Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante. Para o meu, para o meu amor passar. Que amor é? Que roubou, que roubou meu coração. Em inglês, um banco no jardim. 3 anos depois, ao seu nascimento, resolvi lhe dar um irmãozinho. Recém-nascido, Victor Ney, ou apenas Victor, ou ainda Vitinho, chegou para trazer ainda mais cuti-cuti às nossas vidas. Hoje é dia de gratidão. Agradecer a Deus pela benção de ter colocado estes dois seres abençoados em minha vida. Que estes 9 anos de Adriele Vitória e os 6 anos de Victor Ney se multipliquem em muitos de muita saúde, paz e proteção divina. Uma homenagem deste pai que ama muito e tem os olhos umedecidos ao pensar em vocês. Um feliz aniversário. Que o meu pai está na casa. Você é precioso, mais raro que eu amo por um dia a fim Se você desistir, não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te der cair Se você desistir, não vai desistir